Procuro uma mãe para chamar de sogra Com a filha sincera e uma beleza de sobra Mas tem que ser amiga, não age como cobra Ser solteira é tão ruim e a solidão é uma droga Quero uma esposa fiel e uma sogra camarada Que não meta o seu nariz aonde não é chamada Quero formar um lar com muita união e afeto E uma sogra que ajude na criação dos netos Pra relação dar certo é preciso sintonia Entre genro e sogra e todo o resto da família Pra relação dar certo é preciso sintonia Entre genro e sogra e todo o resto da família